Vamos falar sobre o caso agora que aconteceu em Marialva. A camarada agrediu a mulher. Até o Corujão, parece que ele estava mantendo a mulher em cárcere privada, é isso mesmo? Depois houve um confronto? Exatamente, Claudio Marcesa. Essa foi a informação repassada para a nossa equipe ontem, que acompanhou de perto esta ocorrência em Marialva. O nosso repórter cinematográfico Sid Marielsen também foi para a cidade de Marialva e pegou os detalhes desta situação. O homem teria agredido a própria companheira, ou seja, bateu na esposa, humilhou a mulher e saiu de casa, deixando ela trancada dentro da residência, mantendo a mulher em cárcere privado. Saiu armado, efetuando disparos de arma de fogo em plena via pública, colocando em risco a vida de populares, de moradores deste bairro lá em Marialva. A polícia militar foi acionada via 190 por populares e também pela própria companheira deste homem, o Reinaldo José Severino, de 38 anos, vulgo Naldinho, bastante conhecido no meio policial em Marialva. Há um bom tempo, já vinha dando trabalho para as forças de segurança daquela cidade. Quando a equipe Rotam chegou no bairro, durante patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito portando uma arma de fogo. Foi dada a ordem de abordagem, ele saiu correndo e teria atirado contra os policiais militares que revidaram baleando o Naldinho, que morreu na hora. A equipe do SAMU de Marialva foi até o local, a equipe médica também foi acionada, porém, esse homem de 38 anos teve morte instantânea. A cena foi isolada, a polícia científica e civil acionadas também e depois o corpo do Reinaldo Severino, vulgo Naldinho, de 38 anos, foi encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal de Maringá. A polícia militar informa que a ocorrência caiu como violência doméstica e depois resultou nessa troca de tiros, nesse confronto armado ontem à noite, na cidade de Marialva. Claudio Amar. É, exatamente isso. Ele teria agredido a mulher e a própria mulher, quando conseguiu, ligou para a GM a princípio, né? E depois a polícia militar foi em reforço, inclusive, porque estava rodando lá pelo bairro, armado, né? A princípio, até é interessante, Corujão. Você ouviu depois também o oficial aí da polícia militar para dar mais detalhes de como teria sido essa abordagem. Só que o Naldinho, como disse o Corujão, que já era conhecido nos meios policiais, não se intimidou com a presença da polícia e aí deu ruim para ele.